O pori toma um leão, um macaco, um cobra Mas nunca doma o língua, minha mano deixa a história O pori construiu um castelo, uma mansão, uma obra Mas não convida clandestino que um dia te arrompa O pori leva de um tempo para ser alguém na vida Mas nunca para o tempo e leva outro vira O pori cerca do creio, minha mano opina Que ele é o som de muralha, que é mestre e cútil O pori conquista a confiança, mas nunca infinito O pori acha para impulso, mas nunca para instinto O pori coxa é verdade e que alcança glória Depois de cê o luta, sempre tem bem vitória O pori flama, boi fraco, se buca, confia na bo Mas nunca ser um fraco, lembra de história O pori muda a história, nessa mandela cabral O pori muda tudo, mas nunca para o futuro Mas não foi comigo, junto de amor O pori muda tudo, mas nunca para instinto 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 Que ele é hip-hop sim, com a bênção mora em canção Com a flama de dinheiro é tudo, sinheta facilita E pode cumprir mundo, mas me não acredita Mas não foi comigo, junto de amor ele Com minha loja sim, mano, de onde estou Vou ouvir tudo sim, sigo de engorrar Se vida é mar e eu junto, nunca não fragar Mas não foi comigo, junto de amor ele Com minha loja sim, mano, de onde estou Vou ouvir tudo sim, sigo de engorrar Se vida é mar e eu junto, nunca não fragar Vou ouvir tudo nesse mundo, vou ouvir tudo nesse mundo Através de pensamento, mas nesse mundo real Fazer um pouco de tudo para morrer, vida e tempo Se você é uma chama para aquela coisa que tem donna Coinsiste, não é difícil a porta de desenvolvimento de outro Desiste, vida é um albine, tem um ramo que pega E gostei, que é um albine, tem um albine, tem um albine Ah, ah, ah Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau